Opa, beleza? Jonas aqui e eu não vou atrapalhar seu vídeo, fica tranquilo, eu só preciso de 10 segundos no seu tempo. Eu vim te convidar para o meu grupo totalmente gratuito de palpites de futebol, onde eu vou liberar de graça 3 a 4 palpites para você fazer aquela pesinha e colocar pelo menos 200 reais hoje no seu bolso. Então o link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Vem comigo que eu vou abrir apenas algumas horas. Te espero lá. E a verdade que eu não via, quando na realidade a paixão me consumia. Ilusões e aventuras de um amor que desejei Por beleza e formosura um dia me enfeitei Desencontro e amargura foram tudo que encontrei Hoje volto e vou seguindo pela rua onde brinquei Meus irmãos me abraçaram Quando a porta se abriu e em festa eles foram, logo já chama meus pais Feito criança no colo, querendo fugir do frio Pousei no abraço dos velhos que não esqueci jamais Outra vez nos reuni com a mesa no quintal Sobre o ontem relembrança e falamos de amanhã Sob a som da acolhedora dos antigos flambonhãs Mesmo tendo superado muitas pedras no caminho Nesta hora percebi como é bom sentir-se em casa Hoje sou um passarinho Que pra não voar sozinho Que pra não voar sozinho Não quer mais deixar seu ninho Nunca mais bater as asas Feito criança no colo Querendo fugir do frio Querendo fugir do frio Pousei no abraço dos velhos E não esqueci jamais Outra vez nos reuni-nos Com uma mesa no quintal Sobre o ontem relembrança E falamos de amanhã Sob a som da acolhedora dos antigos flambonhãs Sob a som da acolhedora dos antigos flambonhãs Que vem ser a causa em teu pensamento De pensar que agora vai ter pouco tempo Se a vida é muito mais que um só momento Mais que um mistério que provém do vento Mais que a descoberta de um experimento A explosão de afeto em um sentimento É a dor da tristeza É a dor da tristeza Te causa lamento Deus é o remédio Para trazer alento Busque no oração O teu alimento Não somente a prece Te dará sustento Ao chegar a hora De teu sacramento Onde existe a vida Um fundamento Mesmo que ela esteja Só num filamento Abra as janelas Dos teus sentimentos Pra luz que ilumina Só num fragmento Embadir inteiro Embadir inteiro O teu aposento E os raios do sol No dia cinzento Abrandar as dores No teu sofrimento Deus é o remédio Pra trazer alento Busque no oração Busque no oração O teu alimento Não somente a prece Te dará sustento Te dará sustento Ao chegar a hora De teu sacramento Deus é o remédio Pra trazer alento Busque no oração Busque no oração O teu alimento Tão somente a prece Te dará sustento Te dará sustento Ao chegar a hora De teu sacramento É duro É duro A muitos anos se formou em medicina E no ofício ele mostrou dedicação Mas tem as coisas que a vida nos ensina Independente de qual seja a profissão Equipamentos que pensei que nem existe Ele usou pra me fazer operação Sou homem simples, mas me fiz esse convite E aceitou e vi que foi de coração Se levantou de manhã cedo todo dia E foi beber o leite morto no curral Nem se lembrou da hora da academia E muito menos que assistia seu jornal Admirando o cantar de passarinhos Nos arvoreitos de fruteiras no quintal Bem diferente dos diários burburinhos Nos corredores de um enorme hospital Chegou até usar alguma ferramenta E aprendeu o modo de carpir o chão Molhou os ovos e os trouxe pra dispensa E ajudou a buscar a lenha pro fogão Sentou no banco feito numa sucupira Com um machado e entalhado no formão E almoçou no jeito simples de caipira De segurar o prato apenas com a mão Este passeio desfrutou de alegria E prometeu aqui de novo ele voltar Pois pareceu até ter feito cirurgia Na sua alma as belezas do lugar Ele é doutor e vive só na correria Salvando vidas do que é sua missão Mas o remédio que ainda não sabia Ele extraiu das coisas simples o sertão Vendo a lua engrandecida da soleira da janela Com minha alma envelhecida Com minha alma envelhecida Ao olhar coisa tão velha Já me vem ao pensamento Minha terra mocidade Emoções neste momento Me fazem sentir saudade Eu vi tropeiros e boiadas A cruzar pelo estradão E chegar às arribadas Caminhando em lentidão Ouvi contadas pionadas Nas histórias do sertão Vendo a noite iluminada Com a fogueira no galpão Eu me sinto agradecido por ali Eu ter estado Por histórias como ouvido relembrar Do meu passado Alegrias e tristezas Tudo teve o teu sentido E as lembranças com certeza Voltam pra mexer comigo Eu trabalhei nas empreitadas Eu trabalhei nas empreitadas Ajudei fazer burrais Já rocei nas invernadas Derrubei os matagais Mas a poeira Mas a poeira levantada Quando os cascos cortam o chão Essa sim ficou grudada Na pele e no coração Eu vi tropeiros e boiadas A cruzar pelo estradão A cruzar pelo estradão E chegar às arribadas Caminhando em lentidão Caminhando em lentidão Mas a poeira levantada Mas a poeira levantada Quando os cascos cortam o chão Essa sim ficou grudada Na pele e no coração Na pele e no coração Não sou tão moderno Pra ter a ciência Dos homens de terno Que vi no jornal Eu nunca me expresso Por vossa excelência E nem me professo De ler que doar Mas aqui na roça Na minha gerência Não caio na troça De nenhum mortal Difícil é ver gente Que tem influência No banco da frente De um tribunal Pra nossa tristeza Certeza, seu moço Comeram a carne Deixaram o moço Pra nossa tristeza É certeza, seu moço Comeram a carne Deixaram o moço Não sou estudado Mas tenho a decência E ser bem honrado E ser bem honrado É uma opção Eu não me agrado Vendo a convivência Quando advogado Defende o ladrão Talvez Talvez ainda seja Em outra existência Momento em que eu veja Com satisfação Te digo Te digo estou franco Tenho consciência Colarinho branco Ficar na prisão Pra nossa tristeza É certeza, seu moço Comeram a carne Deixaram o moço Pra nossa tristeza É certeza, seu moço Comeram a carne Deixaram o moço Se o povo voltasse com a inteligência Talvez Talvez não ficasse olhando o avião Por mais que justiça Faça a diligência Bandido se atiça na corrupção Defende o recurso com eficiência Usando o discurso Usando o discurso Com o mesmo jargão Diz que repudia E com veemência Que nada sabia Dessa operação Pra nossa tristeza É certeza, seu moço Comeram a carne Deixaram o moço Pra nossa tristeza É certeza, seu moço Comeram a carne Deixaram o moço Deixaram o moço Pra nossa tristeza É certeza, seu moço Comeram a carne Deixaram o moço Estamos agora No fundo do poço Na lama Atolados Até o pescoço Porto sol e eu aqui Olhando essa luz sumir Pra dona noite nascer Lamparina eu acendo O mais novo vem correndo A viola me trazer E me pede pra tocar Pois já aprendeu cantar Maravilhas do sertão Solta então a voz do peito E para fazer bem feito Canta junto com o irmão Ouvindo esse cantar E a viola repicar Minha amada vem também Dá pra ver no seu olhar Com amor se orgulhar Da família que se tem Mulher de beleza e raça Não esconde sua graça Quando sorrindo me diz Que da terra amor da gente Brotou os filhos sementes E nunca foi tão feliz Darimba colchão de palha Macias que se espalha Na painha do travesseiro Ensino o que aprendi Sempre antes de dormir Pedir a benção primeiro Casa simples sem cuidada De parede barreada E coberta de sapé Caipira Caipira que não se acanha É aqui que a gente sonha Sem nunca perder a fé Terra, serra, riba, cera Olho d'água, cachoeira Que encanta nosso olhar A mão de Deus com certeza Pintou toda essa beleza E deu pra gente cuidar É forte nossa raiz Brotamos até florir E daqui ninguém nos tira É a natureza da gente Cada um virou semente Uma semente caipira Hoje eu tenho certeza que chego até lá Hoje eu tenho certeza que chego até lá Na casinha na serra Onde a morena mora Já ensaiei direito o que vou cantar Pra ela em serenata com minha biola Já desenhei no rosto meu melhor sorriso Eu vou fazer de tudo Para impressionar Essa cabocla sabe que mexe comigo Tô cheio de coragem Hoje eu consigo Olhar nos olhos dela E me declarar E me declarar Olhe flores do campo Que ao longo da estrada Esperam pelo beijo do orvalho que cai E as levo de presente E as levo de presente Para minha amada Entre o perfume delas O meu beijo vai Já sei Já sei a canção Que ela mais gosta Vou cantar direitinho Para emocionar Essa cabocla sabe que mexe comigo Ou cheio de coragem Hoje eu consigo Olhar nos olhos dela E me declarar Meu Deus o que é que eu faço Agora que cheguei Meu coração Meu coração dispara Em frente a janela Eu me esqueci de tudo Tudo que ensaiei Mas tenho que cantar Toda canção pra ela Começa a tocar Começa a tocar Mas minha voz não sai Só no som da viola Meu amor eu chamo Ela abre a janela Eu louco com pressa Com a voz sufocada Cumpro a promessa Olho nos olhos dela E sussurro Eu te amo Alguém veio me pedir Uma canção sem coração Os versos sem emoção Que agora amoreça Que falassem só bobagem E tivesse na mensagem Qualquer coisa que não presta Sem começo e sem fim Sem nenhum tema vazio Feito uma curva de rio Feito uma curva de rio Aonde engosco lixo Que eu falassem da mulher Como uma coisa qualquer Como se trata um bicho Pra que o pedido fechasse Pediu que eu não falasse Coisas assim que não molam Eu escondesse a verdade Eu escondesse a verdade Que não nasci na cidade E sou louco por viola Meu amigo sinto muito Mas não aceito o pedido Sou cada verso que escrevo Não vou me escrever mentir Jamais vou negar quem sou Muito menos de onde vim Pouco me importa agora O que vai pensar de mim Que bom que nasci na roça Gosto de viola sim Achei melhor esquecer Isso eu não aprendi No lugar de onde vim Sertanejo é diferente Versos puros sem vaidade Violeiro é de verdade E a viola não mente A canção é por prazer Não é pra envergonhar Todos podem escutar É arte de conteúdo A letra se desenrola Diferente das de agora Que vão repetindo tudo Lá ninguém acha propício Ficar divulgando vício Só pra ficar nas paradas E fazendo pouco a pouco O ruim fica no topo E o que é bom não valer nada Meu amigo Meu amigo sinto muito Mas não aceito pedir Sou cada verso que escrevo Não vou escrever mentir Jamais vou negar quem sou Muito menos de onde vim Pouco me importa agora O que vai pensar de mim Que bom que nasci na roça Gosto de viola sim Aqui continua assim O galo é que me desperta O sol vem sorrindo O sol vem sorrindo pra mim Na paz o meu dia começa Meu rádio é a passarada Sinfonia de respeito Despeço então de minha amada E tomo o rumo da estrada Nem sinto o peso da enxada Quando chego lá do eixo Tirando sempre o capim A planta fica descoberta Eu sei que é a forma enfim De ter a colheita mais certa Se a chuva chega abençoada A minha missão surte efeito A túlia fica abarrotada Da provisão que é sagrada Quero ver a criançada De olhar bem satisfeito Uma alegria sem fim A natureza me oferta Se der errado pra mim A minha prece conserta A luta de mim é empreitada Faço trabalho bem feito Não tenho medo de nada Pois sei que nunca acaba A confiança guardada Aqui dentro do meu peito Mesmo que ache ruim E me diga que é incerta A vida que eu quis pra mim Nem ligo pra essa conversa Quando a tarefa é pesada Quando a tarefa é pesada Dela que eu te aproveito Não troco a roça por nada Pois quando chego em casa Nos braços de minha amada Meu descanso é perfeito Para aquele que diz Que simplicidade é defeito Aqui continua assim E sou feliz desse jeito Aqui continua assim E sou feliz desse jeito Inscreva-se no canal E deixa seu like Aqui 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 Tchau 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 Tchau